Vou sair da cidade, vou morar no mato, tocar o tchua-tchua pelo serodado Minha casa na praia, vou botar a renda, meu escritório agora vai ser na fazenda O seu shopping é botinha, perderás de mão, tocar o campeão do Moro Rio Nossa porroca lá, tô bebendo cachaça, acordar a garrafa, a maqueira é massa Eu tô comprando um gado, vou virar fazendeiro, celular, vou calar Entrar na vida de vaqueira, essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra maqueira, eu vou botar a renda, meu escritório Eu tô comprando um gado, vou virar fazendeiro, celular, vou calar Entrar na vida de vaqueira, essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra maqueira, eu vou botar a renda, meu escritório Vou sair da cidade, vou morar no mato, tocar o tchua-tchua pelo serodado Minha casa na praia, vou botar a renda, meu escritório agora vai ser na fazenda Usar só minha botina e perder a jipão, tocar o meu piano, por um riolão Nossa porra colar, bebendo cachaça, acordar a garrafa, a maqueira é massa Eu tô comprando um gado, celular, vou calar, entrar na vida de vaqueira, essa é minha vida agora E eu não abro mão, eu vou pra maqueira, eu vou botar a renda, meu escritório Eu tô comprando um gado, vou virar fazendeiro, celular, vou calar, vou calar, tentar a vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão, eu vou pra maqueira Bora, perdi, gado, bora, perdi, gado Bora, perdi, gado, bora, perdi, gado Chama no seu Rebão Seja Oh, porra, chato Passou Passou